E aí São três e meia da tarde aqui em Goiânia, Cais, Novo Horizonte, o posto de saúde municipal que foi reformado. E por incrível que pareça, mais um domingo sem médicos aqui neste Cais e em mais cinco Cais na cidade de Goiânia, no plantão das 26 redes sociais do Cajuru, na internet mundial, hoje 17 de dezembro de 2017. Um caso muito grave que estamos junto com os familiares, eu recebi a ligação na sexta-feira no meu WhatsApp pessoal 982384444 e vamos contar com a colaboração do amigo José Cláudio para a transferência urgente de um paciente aqui no Cais que pode ter que amputar sua perna a qualquer momento. Aqui estão os familiares, esta é a filha dele, a Dariane, não é isso, Dariane? Você entrou em contato comigo, foi na sexta-feira, mas na verdade eu só falei contigo ontem porque eu estava em São Paulo. E aí prometi estar aqui com você hoje, gostaria que você me falasse como está a situação, como é o nome do seu pai? Itamar Garcia de Ormeida. Senhor Itamar, exatamente. Você inclusive botou o nome dele completo no zap. Ele está na emergência, né? Ele está na emergência, aguardando o vago, o estado dele é gravíssimo e a gente está com medo de perder o pé dele. É a perna direita ou esquerda? É o pé esquerdo. É o pé diabético? É o pé diabético. Ele está aqui desde que dia? Ele está aqui desde segunda-feira. Você me mostrou uma foto do quadro dele, realmente é preocupante. De hoje. Essa é de hoje? Essa é de hoje. Aqui são todos os familiares dele? Sim, são todos os familiares. E o que o hospital aqui fala, na verdade? O que o CAIS no horizonte fala? Esperando vaga. Só fala que está esperando vaga? Só esperando vaga. A gente vai atrás e está esperando vaga. Só que essa vaga nunca sai. E só está piorando, só está piorando. Quanto mais está demorando, está pior que tudo. E a preocupação é grande porque vocês estão sentindo todo dia. Por ele ser diabético. Por ele ser diabético. E ele é diabético? É. E já não está comendo, está muito fraco em cima da... Não consegue urinar? Eu também não. E nem se alimentar? Também não está alimentando. Está amarelo em cima da... Ele está amarelo? Está. Amarelo? Bom, ele está... Até os olhos dele já estão bem amarelos. Puxa vida, isso me lembra do Duaritana, do Sr. Reinaldo Tiririca, lá na Santa Casa de Misericórdia. Ele estava neste quadro também, quando ele esperava por vaga. Também a dona Nicole, nessa situação, a gente conseguiu uma vaga para ela em 24 horas com o José Cláudio naquele dia. Me parece que tem o quê? 16, 18 dias. Vamos tentar de todas as formas até amanhã. José Cláudio, vamos conseguir essa vaga e ele sair daqui urgentemente, porque aqui ele não pode continuar, aqui no Cais do Horizonte. Não pode continuar. E é uma pena, né? Se foi reformado, como é que ele não tem condições de cuidar de um pé diabético? Pois é, tem toda a estrutura, só que não tem os procedimentos. Não tem nem médico? Não, não tem. Como é que vai ter procedimento? Não tem médico. Hein? Como é que é? Você também? Vim da rua e falaram que tinha um médico aqui. Então, nesse momento, são seis postos de saúde em Goiânia sem médicos. O Itaipu também, não é? Tá. A minha mãe passou no mal, falou que tinha um aqui atendendo, um médico. Chegou aqui, não tem nenhum? Não, eu quero nem entrar, mas ela falou que não tem. Tem médico. Meu Deus do céu. Eu cheguei a entrar em Itaipu. Agora você vai onde? No Buriti Sereno, né? Que é o mais perto. No Buriti Sereno, mais perto. O que foi a sua mãe que está passando? Ah, lá, idosa, né? Amanheceu, não está lembrando de nada. Ah, é? É. Sabia onde que estava, mas perdeu. Não ia saber nem para começar, nem para entrar. Então, você vai para lá agora? Não vai lá, não. No Buriti Sereno, leva essa ponte. Tá, nós vamos para lá daqui a pouquinho também. Tá? Vai com Deus. Tudo de bom para vocês, tá? Tem que dar um jeito nisso, né? Porque tá difícil, né? Ah, tá, tá, tá. Tá um caos a saúde, né? E o prefeito Iris acha que é um diamante a secretária da morte. A secretária da morte, a Fátima Mrué. E atenção, dona Fátima, a senhora que vai amanhã às oito e meia da manhã na CPI da Saúde e vai ser ouvida lá, vai depor a situação em relação, inclusive ao senhor Itamar, que é diabético, os diabéticos que precisam dos insumos da bomba de insulina estão sem os insumos. Há mães desesperadas, inclusive eu recebi. Eu vou mostrar para a senhora amanhã na sua cara. Vou mostrar para a senhora ver a revolta de uma mãe que disse que se encontrar a senhora na rua, ela vai bater na sua cara e que ela não tem medo de ir para a cadeia, que ela pode ser presa. Tamanha a revolta dela, porque o filho de seis anos de idade dela é diabético e a senhora prometeu, disse que não iria faltar e mentiu mais uma vez, secretária da morte, não tem insumos para os diabéticos que tem a bolsa. Dariana, então vamos tomar providência, vamos agir e assim que o Zé Claudio chegar, hoje mesmo eu já falo com ele, de repente se a gente puder conseguir hoje, melhor ainda ou na pior das hipóteses da manhã, com toda certeza. Paragal? Que Deus abençoe você, seu pai, principalmente o senhor Itamar e a família toda. Muito obrigado a vocês. A gente volta às sete horas da noite em ponto, ao vivo, com a edição especial de domingo de A Voz de Goiás, o seu telejornal no domingo, dedicado exclusivamente às necessidades dos bairros, são seis bairros neste domingo 17 de dezembro de 2017, mas viemos aqui a um plantão especial em função da saúde municipal de Goiânia, nesse caos e repito, neste momento seis postos municipais, prefeito Iris Resende, que deve estar almoçando, deve estar aí na sua fazenda, a secretária deve estar aí passeando, seis postos de saúde, cem médicos neste domingo. Talvez o prefeito Iris entenda o seguinte, que no domingo em Goiânia ninguém fica doente, talvez é isso que o senhor pensa, não dinossauro Iris Resende, o senhor acha que domingo em Goiânia ninguém fica doente e não precisa de ter médico nos cais, como aqui no cais Novo Horizonte, que o Dudu Aritana, a Voz dos Bairros, mostra e a gente completa esta transmissão ao vivo, agradecidíssimo. E aí 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 E aí